Então aqui está a caixa de inspeção geral, né? Isso. Oh, cano bruto, hein? 150 ficou o ramal dos banheiros. Ligou tudo nele. Conforme projeto, execução. Fantástico. Ô, amigo! E a nossa viga grande aí deu problema ou não? Até agora deu tudo... Neutralizada? Rapaz, o pessoal da internet lá falando que a minha viga ia trincar, que ia virar chão. Vamos dar uma olhada no ponto X dela lá. Não quero ver, dá problema, né, meu amigo? O ferragem que nós colocamos ali, né? Ó, aqui, essa laje aqui, essa viga aqui, ela fez parte de uma viga contínua. Então quando ela botou o momento negativo aqui, pra nós diminuir o vão. Deixa eu passar por baixo aqui. Vamos até... Aí, ó. Então aqui nós temos 70 metros quadrados de área livre. E essa viga aqui é uma viga de 6,90. Verdadeiramente 6,90. E a gente quadriculou esse quadro aqui com duas vigas fazendo papel de divisão dos painéis aqui, né? Aqui o trilho, foi usado o trilho de H12. Então nós temos aqui um encontro, ó. Nada de fissura. Perfeita a viga, ó. Perfeita. Aqui tem, se não me engano, os primeiros 6 ferros é de... É de 12,5. Depois tem ferro de 10. 10 e lá em cima tem mais ferro da parte superior da viga. Tem mais ferro de 12. Mas o grande lance aqui foi que a gente fez essa viga ficar contínua. Por quê? Porque, na verdade, esse projeto mudou de rumo no momento. Essa questão aqui de salar. Nesse encontro aqui, nós tínhamos um pilar. E foi solicitada a exclusão do pilar. Mas aí, de repente, aqui não era laje, ó. Aqui era... Era gesso. E não tinha essa viga. Porém, para existir essa laje daí, eu solicitei que se fizesse laje aqui para poder fazer a viga virar contínua. E também, além do reforço do pilar aqui nessa parede, a gente fez uma ligação, um passe dessa viga. Um passe dessa viga aqui, ó. Tá vendo? No outro lado do corredor aqui. Então ela pegou e se estendeu e se conectou. Olha só. Olha só o detalhe ali, ó. Tá vendo, ó. Aquela viga passou e um pouquinho de apoio foi o suficiente para essa viga que vinha lá do salão passar. E também, agora, então, nós colocamos o ferro negativo dessa parte aqui de apoio até passar um metro e meio para lá. Ferragem negativa. Foi, se não me engano, passou para esse lado aqui. Então, ferragem negativa. Lá na ponta do outro apoio, ferragem negativa também. Então, a viga ficou com o vão reduzido, teoricamente, né? Tem os gráficos de momentos e tal. Então, essa viga passou a ter uma situação diferente da anterior, que era apenas, então, somente a viga que tinha o pilar no meio. Então, se fosse tirar, se não colocasse essa laje e fizesse a viga contínua, provavelmente ia ficar uma ferragem absurda, né? Mas aí a viga passou com 55 de altura e 20 de largura. E está aí, ó, 40, 50 dias depois. Está aí. Tranquilo, amigo.